Meu deus, eu... Ai, brô! Ai, brô! Ai, uuuh! Eu matava, viu? O bicho veio, moleque! Meu... Meu... Matou! Aí... Meu Deus do céu! Brossa Kid! Acompanhando aqui coisa que eu não vihado, o cara... Terminou de matar... Porra! Olha a batata! Surprime! Uh, que legal! Não! Sai, ai! Cara, sua boca! Socorro! Alga! Ai! Não vai pra cadeia, ouça! Acha que... No céu tem... Lobinho! E morreu! Bruh! Olha só! Meu... Olha lá! Olha só! Olha lá! Meu deus, cara! Olha que legal! Ai, ai! Ai, ai! Fala! Falou, Lobinho! Estamos aqui para mais um vídeo de novo! Graças a Deus, ó! Só o Old Mobile! É mesmo, é? O jogo... Olha só! Olha só! Olha só! Ah! Olha lá! Olha lá! Ah, que legal! Eu fui desconectado nessa merda! Oi, meu chapa! E mais uma vez, estamos de volta aqui! Olha só! Veja a voz! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí! O barulho foi feito! Já que o jogo voltou agora, eu vou gravar com vários dinossauros! Não vai ser um só! Porque... Porque... Vocês sabem, né? Eu perdi uma... Eu perdi minha conta, então eu tava... Tinha todo dinossauro lá, então eu perdi! Vou ter que baixar ele tudo de novo! OUH! 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 Misericórdia. Melhorando aqui. Rapaz. OUH! 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 é uma dádiva dos ninjos aqui tem coragem você destruiu o meu ovo quebraram e morreu um ovo eu vou mostrar um bom momento mesmo ou é que boca aberta aí